Música Boa tarde, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e o mundo através do nosso site www.tvriopreto.tv E olha só, tem aquela galera esperta que nos acompanha pelas redes sociais que também é muito fácil, dá aquela fugidinha aí do trabalho, corre lá no banheiro fala para o chefe que você precisa ir resolver um negocinho e acompanha a gente pelo seu celular que é facinho, é só acessar a fanpage do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto que pronto, a gente está conectado trazendo para você muitas coisas gostosas que acontecem aqui na nossa cidade e na nossa região hoje o programa está daquele jeito que a gente gosta, sabe? com energia lá no alto porque a gente traz aquilo que mexe com as nossas emoções música e comida olha que ruim ô gente, fala a verdade toda vez que a gente se reúne com as pessoas que a gente gosta normalmente a gente faz isso em volta do que? da mesa da cozinha e ouvindo música, não é verdade? então a gente vai fazer o que? aqui hoje, ouvir música e falar de comida boa porque eu tenho convidados muito especiais está aqui comigo a Kate Porto, ela que é empresária eu não consigo nem decifrar quais são as habilidades culinárias da Kate porque já já ela vai me contar porque ela foi parar até não é de casa, gente olha eu copiando a Globo deixa aquele povo comigo e tenho também a Deise Marani, ela que é cantora está aqui acompanhada do Du Martins do Du Martins e do Douglas Sedem e que vão fazer uma participação aqui com música coisa boa prazer enorme estar aqui com você, Thais obrigada, viu, vocês estarem aqui hoje com a gente eu falo que o programa está com cara de sexta-feira cara de fim de semana, né? e tem um negócio ali, menina, que está me enlouquecendo que delícia, né? você já comeu? eu já já? eu já experimentei eu tenho um segredo pra te contar lá vem no meio é doce o meio é chocolate não, mentira é verdade, só que é embaixo da massa, né? então a gente tem que cortar pra ver que é chocolate tá, pera aí, você vai ficar curioso mais um pouquinho que eu vou te deixar aí, ó, com água na boca porque já já eu te conto o que tem dentro dessa caixa primeiro a Kate vai me contar quando ela descobriu essa aptidão e essa paixão pela culinária pra fazer delícias gente, o cheiro do estúdio vocês não estão entendendo eu comecei a fazer pros amigos, né? e aí eles começaram a falar eu comecei a fazer pra vender eu tinha uma loja de roupa, eu trabalhava com roupa então da roupa você foi pra gastronomia? fui pra gastronomia aí eu comecei a vender e começou a dar certo foi fluindo, fluindo, dando certo acabei fechando a loja e ficando só com a... só com a parte de comida só com a comida e como é que aconteceu o convite pra você ir até o Ed Casa? o Ed Casa é as redes sociais eles viram na rede social e me ligou perguntando se o Zeca Camargo podia gravar comigo eu falei, claro, né? o que é o que é meu, né, gente? aí eles foram em casa, gravaram tudo e foi muito legal a participação deles foi... aí minhas vendas, graças a Deus, aumentou mais ainda sem dúvida, né? não, tem que acontecer a mesma coisa aqui vai, gente, já vou me encomendando aí pela rede social já vai fazendo o pedido que é pra ela não ficar assim ah, lá no Ed Casa teve mais gente aqui a gente também vai dar a resposta pra ela mas sabe o que é gostoso? quando a gente vê num programa de rede nacional como é o caso do Ed Casa, né? que tem grandes apresentadores eles têm uma grande audiência e pegam alguém do interior pra fazer alguma matéria nesse sentido é a valorização do nosso produto, né? com certeza é colocar a gente em destaque nesse cenário foi assim que você se sentiu? nossa, muito eu nem acreditava, né? falei, de repente me encontraram aqui tô aqui no interior, escondidinha aqui me encontraram, foi ótimo pra mim foi... foi um divisor de águas, né? com certeza o olhinho dela até brilha, gente até fico emocionada mas graças a Deus e assim, graças a Deus, tá cada dia melhor e agora tem final de ano, né? final de ano agora... finalizando isso aqui pro fim de ano além dessa aqui que eu ainda não vou mostrar que eu vou deixar você aí de casa babando, colorido porque já já eu te mostro quais são as outras especialidades que você tem esse já virou o carro-chefe, né? esse é o carro-chefe aí tem empadão faço aqueles empadões aí eu faço eles... eu tenho sempre... eu tenho que ficar me escondendo atrás aqui e aí tem diversos sabores, né? calabresa, palmito, bacalhau, camarão como é que faz pra manter a dieta? daqui uns dias eu vou apresentar o programa assim, ó Adolfo tá? escondida atrás da almofada porque não tem jeito eu principalmente é difícil, né? porque eu tô ali todo dia então a dieta é... e as suas inspirações vêm de onde? com a família com a família? minha mãe, minha avózinha que já foi e meu irmão também meu irmão é chefe de cozinha a família inteira então? a família inteira bota a mão na massa gente, deve ser um pecado da Gula passar o domingo na casa deles, né? a gente discute isso você já passou por isso? eu já passei por isso eu vi que ela deu uma risada aqui no canto ela já passou por isso lá é discussão de receita o tempo inteiro, né? gente, que farra boa é muito bom mas isso que é legal, né? assim, vocês confraternizam se encontram fazem aquilo que toda a família gosta de fazer que é estar junto de quebra ainda faz o aperfeiçoamento com certeza eu, graças a Deus, trabalho me divertindo com isso, tá bom também minha terapia do riso me conta uma coisa, Deise quando você começou a carreira de cantora, menina? quando que isso despertou na sua vida? olha, com 12, 13 anos eu já sabia que eu queria isso pra minha vida e eu sou de Pereira Barreto e eu vim com 14 anos pra Rio Preto em busca desse sonho caraca, novinha assim? novinha meu pai na época morava aqui então eu aproveitei e vim porque tinha muito mais possibilidade do que na minha cidade natal e graças a Deus, né? a gente sempre tá aí tocando nos bares e fazendo festinha particular às vezes tendo o prazer enorme de estar na TV olha que lindo e aí me conta como é que nasce essa amizade de vocês? porque vocês são amigas fora daqui, né? porque nós, vocês sabem isso no estúdio Inter a gente faz tudo junto e misturado até a gente não podia trazer uma pessoa só a gente trai todo mundo a prima dela que nos apresentou ela ela era casada ou é casada? era casada era casada com um amigo meu em comum da música entendi então foi onde juntou perfeitamente aí depois cada um se vira pros lados lá eles podem entender e vocês tocaram em frente à amizade com certeza assim que é bom tá vendo? eu falo que a gente nunca pode desperdiçar as oportunidades que a vida dá amigos são presentes que a gente tem a possibilidade de ganhar e aceitar eu aceito todos os amigos quando eu ganho apresenta pra mim o pessoal que tá junto com você estou com o meu amigo irmão ele é o gerro da Maristela né? o gerro é o gerro da Maristela depois você mostra minha plateia não, Maristela volta? olha ela pode a gente tem algumas parcerias juntos em outros projetos e quando surgiu a oportunidade de vir aqui que a Maristela chamou e eu falei assim Du, tem que ser você você é o cara e esse daqui é meu amigo também de trabalhos incomuns que a gente faz no samba no MPB e nesse novo repertório que eu tô trazendo que é o sertanejo universitário eles estão me acompanhando graças a Deus muito legal ó, bem-vindos então e aí você falou de uma coisa muito bacana né? você vem traz o samba o MPB mas está com um repertório novo por conta dessa essa modificação mesmo que a música popular trouxe pra gente que é essa enxurrada de mulher que tem vozeirão e que canta muito bem né? vamos combinar né? essa mulherada chegou com tudo e tá deixando os caras aí pra trás me desculpem meninos mas gente aquela Marília Mendonça tem uma voz que não cabe dentro dela ela faz assim ah já sai a voz canta né? é um negócio impressionante fora ser uma compositora uma das maiores compositoras hoje considerada né? no sertanejo e a gente vai se espelhando e vai trazendo isso também pro repertório mas a ampliação é de conseguir mais trabalhos né? sim perfeito pra poder atender a demanda do público né? é porque em festas particulares todo mundo curte um pouco disso um pouco daquilo e a gente acaba agradando todo mundo perfeitamente quem é sua inspiração? aquela que fala assim lá no fundo e fala assim ai essa mexe comigo Ana Carolina esse vozeirão que ela tem aqui então dá uma palhinha pra gente não vai ser da Ana Carolina mas eu vou dar uma palhinha se você quiser porque com a voz que você tem pra cantar até debaixo do chuveiro eu não dou conta vamos dividinha de balada então Oi tudo bem que bom te ver a gente ficou o coração gostou não deu pra esconder desculpa a visita eu só vim te falar tô afim de vocês se não tiver você vai ter que ficar eu vim acabar conversa sua vitinha de balada e dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca vai namorar comigo sim vai por mim igual nós dois não tem se reclamar você vai casar também com comunhão de bens teu coração é meu e o meu é seu também vai namorar comigo sim vai por mim igual nós dois não tem se duvidar você vai casar também com comunhão de bens teu coração é meu e o meu é seu também vai namorar comigo sim nossa cara é muito engraçado né que essas músicas elas entram na vida da gente a hora que você vê você já tá assim tá dançando você já tá quebrando tudo você tá quietinha você tá ouvindo prestando atenção a hora que você vê você já tá assim não dá pra ficar parado é muito gostoso né eu vou matar a curiosidade do povo que tá em casa vou matar não antes de eu matar a curiosidade põe a foto na tela vou mostrar agora não deixa o povo curioso mais um pouco tem foto na tela até pra vocês conferirem aí a Kate no dia em que ela esteve lá nesse vucu-vucu todo com o Zeca Camargo pode pôr na tela pra mim cadê Jair? tá aí ó essa é a empresa da Kate tá que já já a gente vai divulgar pra vocês certinho como é que faz pra você encomendar essa ô Jair como é que fala? ainda bem que tem música hoje essa é a mesma que a gente tem você já contou né estraguei a surpresa não tem problema gente cada delícia essa é de carne moída Rodrigo Passarini se tiver em casa vendo tá surtando pináfre com ricota ainda tem até uma linha mais fit tem palmito gente que delícia de onde é que veio a sua inspiração pra fazer este formato de torta? porque assim ela é uma torta ok mas o formato dela a forma como ela é apresentada esse girassol deixa ela toda diferenciada dá um charme a mais tanto é que ela serve até como decoração tá tudo vendo aí olha isso que lindo ela o meu irmão fez quando ele começou o curso de gastronomia ele fez lá no curso e aí um dia também assistindo a Ana Maria Braga também ela fez no programa dela o formato assim olha lá ela com o Zeca que legal isso é lá em casa e aí eu peguei um dia eu falei assim ah eu vou fazer pra vender vamos ver como que vai ser e estourou graças a Deus pessoal porque é muito bonita recorde de venda não tem jeito ela é muito bonita e aquela ali é com confete é aquela inteira de chocolate doceiro ultimamente não tem problema Adolfo vem cá comigo vai eu vou até ajoelhar que você sabe que eu gosto de fazer essas coisas rezando que peitinho tem música de suspense opa ó ó ó gente pela mãe do guarda chama a polícia chama todo mundo só não chama a Aninha porque senão ela me prende no camarim porque eu não vou comer e o cheiro dessa torta vocês não estão entendendo Adolfo balança a câmera aí se você está sentindo o cheiro tá né tá difícil cair do outro lado né olha só gente eu vou ligeirinho fazer um break porque agora vou me preparar pra degustar essa delícia aqui a gente encerra esse bloco com música e a gente já volta pra você comer junto comigo essa delícia tá bom solte sol cinco dias uma hora e dez minutos que eu não te vejo ai meu Deus o relógio conta as horas eu conto nos dedos todos os beijos que eu não te dei a saudade acumulando acumulando já nem sei até que ponto eu vou aguentar eu tô ficando louco só de imaginar e já pensou o ar condicionado no 15 e a gente suando a TV no volume mais alto e a gente se amando o que é que cê tá esperando um dia sem você parece um ano o que te faz linda um amor primeiro o amor próprio uma emoção a flor da pele que seja uma pele onodera um elogio para onodera só se for na sua medida a cada tratamento onodera um mundo em suas mãos e o universo aos seus pés o que o espelho te diz ah melhor deixá-lo sem palavras tudo o que te faz linda onodera ah o tempo passou rápido mas parece que foi ontem sem perceber eu traçava o meu caminho e soube também um dia em caminhar agora vejo uma nova história sendo traçada e que pode contar com o mesmo apoio que um dia me foi dado faça seu futuro com quem tem história faça o NIRP Música Já tá ficando chato, né A enche a som de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Eita, ainda bem que só foi embora na música e vocês estão aqui com a gente ainda Coisa boa! Olha só, antes de eu continuar esse bate-papo gostoso, cheio de energia aqui Põe meu look na tela que eu já tô usando, cês sabem, né Sexta-feira é dia de usar Inza, aquela marca especial que traz tecidos exclusivos da África E aí, gente, os modelos são impecáveis Dá uma olhada nesse que ela fez especialmente pra mim, já que eu tô nesse estado interessante A gente pode brincar com o lugar do cinto Ele pode tá mais pra cima ou mais pra baixo, de acordo com o estilo que você quer fazer E aí fica muito gracinha É um tecido mega confortável E lembre-se, a Inza faz roupas exclusivas Se você tiver um modelo que você goste muito E se apaixonar por uma das estampas que ela tem Ela junta as duas coisas e te entrega em casa a sua roupa preferida Com uma estampa exclusiva africana Bacana isso, né? Então não perca a oportunidade, a Inza é joia Vou fazer esse esforço Por favor Vou te servir Eu vou começar, eu vou comer rezando Você sabe quando a gente faz o especial de comida de boteco aqui? Eu fico rezando uma semana inteira, né? Fico aqui de joelho, só como de joelho Porque faz parte da gente agradecer, papai do céu E as mãos de fada que fazem as delícias Adolfo, eu tava com a saudade de fazer isso Agora parece que tem outro sabor, inclusive Gente, o perfume é indescritível Eu vou com a mão mesmo, porque assim A gente aqui faz barraco mesmo, tá? Dá uma olhada na quantidade de recheio que tem aqui atrás Vocês não estão entendendo Posso? Tá salivando a boca Suspense Esse é o maior Suspense Vocês podem cantar Podem ficar cantando aí, porque eu vou ficar comendo Se tiver bom, você passa por baixo da mesa Não cabe, amiga Chama os cachorros da Ana Maria Braga Pode chamar quem vocês quiserem, gente Porque Que sabor é esse? O melhor é lamber o dedo, né? Vocês não estão entendendo Que sabor é esse, menina? Que combinação Vocês ficaram com fome? Não, um pouquinho só Gente É bom demais Eu vou continuar comendo aqui Mas tem um segredo, né? Essa tarta que ela contou no começo do programa pra gente E o recheio tá ali, né? Aqui no meio É chocolate Tá vendo que não mistura, né? Aqui a gente comeu salgado Então, como é que faz isso, gente? Tem todo Tem outra faca? Aqui Gente, é muito legal Porque um recheio não mistura com o outro E você tem o doce e o salgado no mesmo prato No mesmo É muito prático isso, né? Excelente pra eventos Pra confraternização Agora que tá chegando o fim de ano, gente Confraternizar com a galera na empresa Quer coisa mais gostosa que isso? É a janta e a sobremesa É a janta e a sobremesa, né? Falou tudo Deixa eu ver se eu corto Ô, gente Eu ando tão com milona Eu não sei por quê Dolfo, olha isso Olha isso A quantidade de recheio que tem aqui Ó Não é ver, meu zéu Estão falando que eu tô grávida de gêmeos Não é, gente É tri É tri Só que eu tô com tri o D aqui É, a gente ganhou até nome hoje, né? Ganhou até nome hoje Nina, eu tô embasbacada com o sabor da massa E em cima ela é queijo, tá vendo? Em cima da massa tem um queijo Uhum E a mistura fica excelente Eu vi Eu vi, eu comi, eu senti É difícil dizer Qual dos dois sabores é mais gostoso Mas a mistura deles é incrível Isso que é bacana É, o interessante é porque você tem a sobremesa, né? Já na mesma Foi o que eu mais fiquei encantada Agora, gente, eu acho que é uma dica muito legal pra você De fim de ano, pra hora que for confraternizar com seus amigos O prato tá completo Você tem o prato, o salgado e a sobremesa Junto numa travessa só Primeiro que a apresentação é maravilhosa Em qualquer lugar que você colocar vai fazer sucesso Imagina, você chega lá na festa da empresa Com uma toita dessa, gente Até o chefe vai gostar mais de você Vai por mim Com certeza Né? Menina, agora me conta uma coisa, Deise Nossa, eu vou botar vocês pra cantar Assim eu fico comendo A gente tem algumas imagens suas também, né, querida? Que tem participação sua de um festival Que bacana isso Eu tive o prazer de ser informada por um amigo de trabalho Sobre um festival que tava acontecendo esse ano Voltado ao sertanejo E também tive o prazer de ficar entre os dez Que bacana isso Né? E foi a minha primeira vez que eu tinha participado Nesse segmento, né? Que eu tenho outras composições no MPB E a sua participação foi com música autoral? Não, foi com música Interpretação Nós estamos até gravando o autoral Que lindo O sertanejo Eu e o... O Gerro E aí em breve, né? Se a gente tiver a oportunidade de trazer aqui no seu programa Mas já está feito o convite Convite não, intimação Mas a... A Kate tem que voltar Aí eu trago outro sabor A gente traz música e comida de novo Já fica o clima perfeito Já fica tudo junto, né? Vamos conferir então um trechinho do vídeo Pode pôr na tela pra gente Quando eu digo que tá cheio de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero E eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Mas se depender de você Mas depois eu perdo Sentir Amores que eu não sonho Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Eu sei Gente, o bom é que assim Enquanto passo o clipe eu comia mais um pedacinho E tem também fotos suas, né? Tem foto minha? Tem, pode pôr na tela aí Pra gente poder registrar o contato dela, gente Porque assim, a gente traz o artista aqui Pra que você possa conhecer E de quebra eu te presenteia com o número de telefone Pra você poder contratá-lo Fazer aquele churrascão em casa gostoso Com a família, confraternizando Gente, sabe? Domingo é excelente pra isso Passo o dia inteiro festando Já encomenda a Toyota com a Kate Já faz o bem bolado danado Tá aí, ó, na sua tela Deise Marani DDD17, que é São José do Rio Preto 991440556 Uma graça essa menina Tem muito talento Fiquei muito feliz de recebê-los aqui Porque eu falo que assim Depende da gente De quem assiste Pra que as oportunidades aconteçam, né? Aconteçam E nós estamos também muito gratos Por essa oportunidade E poder mostrar um pouquinho a nossa arte Mas a oportunidade não é pra vocês não É pra mim É pra eu poder conhecê-los Porque assim, a gente fica aqui E a gente não vai pros lugares Então a gente não vê, né? Então eu fico muito feliz mesmo Mostra a minha plateia Que hoje eu tenho plateia aqui Olha ela! Olha ela! Depois eu vou apanhar Quando o programa acabar Eu sei disso E vou agradecer também Mais uma vez a Kate Mostra aqui pra mim, ó Tortas Porto Tortas Aqui é o cartãozinho dela Vou mostrar aqui Aqui nessa câmera Pra encomendar a gente Gente, ainda tem escondidinho Que ela faz Ainda tem nhoque Que eu tô lendo aqui no cartão Que isso ela não tinha nem contado Pra mim ainda, viu? O DDD é 17991451887 Tá aí na sua tela Pra você ligar E encomendar Atende pelo zap zap também? Atende principalmente É mais fácil ainda, ó Mandou um zap zap A torta já chega no outro zap Com certeza Se eu ligar pra você agora Chega até que momento? Quando que eu posso encomendar? É de um dia pro outro Encomenda De um dia pro outro Perfeito, ó Então já se programe aí Faz a encomenda hoje Pra comer amanhã Tá feito o jogo, né gente? Vamos fechar com música? Vamos, vamos com mais música Ó, queria primeiro Antes de fechar Agradecer muito A presença de vocês aqui Desejar muito sucesso Que a estrela de vocês Brilhe cada vez mais Vocês voltem aqui Pra confraternizar mais com a gente Kate Continua fazendo essas delícias Minha filha Que sua mão é abençoada Obrigada Fala sério Pra você que tá acompanhando a gente Antes de fechar com música Claro Minha Gratidão Eterna Vocês sabem que eu não sou a Fátima Bernardes Mas segunda você tem um encontro comigo E a gente fecha esse programa de hoje Com muita energia positiva Desejando pra vocês Um lindo fim de semana Beijo Fiquem com Deus E até lá Solta o som Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e a polícia disse Que seu caso não tem solução Pombar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A cela da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Oh